Já estamos de volta ao vivo, 11h44 e a gente vai direto pra Ilha Finambarana, né Márcia? É, de lá o Tadeu de Souza traz informações pra gente sobre o dia depois da Operação Alegoria Proibida, que foi deflagrada também lá em Parintins. E olha, ainda depois de todo o trabalho da Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, ainda houve apreensão de drogas e prisão de pessoas lá na ilha. O Tadeu de Souza fala com a gente, direto do estúdio Parintins. Alô, Marcelo Bruno, alô amigos do programa da comunidade. Nós estamos aqui na 3ª Delegacia Interativa de Polícia, onde há poucos minutos foram apresentadas 5 pessoas que foram presas ontem, acusadas de tráfico de drogas. Também foi apreendido o menor, que já está aqui à disposição da Justiça. Foram presos Rosevan Moreira Soares, 24 anos, Halisson da Silva Silva, 20 anos, Alain Nogueira Brandão, 21 anos, Marisete Nogueira Brandão, 36 anos, e Ronald de Souza Marques, 27 anos. O menor de 17 anos foi apreendido e já está na carceragem da 3ª DIP, à disposição da Justiça. A droga estava enterrada no quintal desta residência, no bairro da União, na zona sul da cidade. A polícia já vinha monitorando a casa algum tempo, e ontem, quando a droga chegou de Manaus, os policiais deflagraram a operação. Durante a abordagem, o menor, que está apreendido, tentou assumir os 5 kg de maconha. Porém, a polícia descobriu que o verdadeiro dono não estava no local. O investigador, José Maria Castro, contou como foi a operação. Numa rápida revista, já com as informações, nós conseguimos deparar com essa droga enterrada no quintal da residência. Perguntado para a proprietária da residência, ela disse que não era nada, ela estava só capinando. Aí depois, com outra história, isso quer dizer que ela está envolvida nessa situação desse entorpecente. Além dela ter outras pessoas? Tinha mais ou menos umas 6 pessoas dentro da casa, um jogando para cima do outro. Acabou que o menor, depois de uma conversa entre eles, queria assumir a droga. Por ser menor, a situação agora está passando pela doutora Alessandra, que está assumindo a delegacia em lugar do doutor Adilson, que entrou de férias. Eles vão ser interrogados para saber quem é quem nessa história aí, como foi que essa droga entrou aqui na cidade e de onde ela veio. O detalhe é que esta apreensão de droga aconteceu um dia após a realização aqui em Parintins, Márcia e Bruno, da Operação Alegoria Proibida. De Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora. Tadeu de Souza não está falando... Tadeu de Souza não está falando do estúdio, está falando do terceiro distrito interativo, do terceiro departamento interativo de polícia lá de Parintins. E a droga é enterrada. Aí a gente pega e fala assim, como é que a polícia vai descobrir que está enterrada a droga ali? E outra coisa, ela já fez a apreensão e fez a prisão de uma série de drogas e pessoas lá em Parintins na Operação Alegoria Proibida. E a gente está trazendo aqui mais uma vez o trabalho da polícia porque o que eu não quero descobriu esse local de droga enterrada. E tem mais uma. E tem mais uma também. Aí os power rangers estavam lá, né? Um de cabeça roxa, outro de cabeça... Queriam ser os power rangers da droga ali, né? É, e a gente vê aí o menor querendo assumir a propriedade da droga. Ah, fala sério, a polícia vai cair nessa? Não. Pra quê? Pra responder uma medida disciplinar? Uma medida sócio-educativa e os adultos, que são os criminosos mesmo fortes, ficam livres? Ah, fala sério, ninguém cai nessa. São 11 horas e 47 minutos. A gente continua com o destaque de polícia porque a Secretaria de Justiça e Cidadania, a gente troca de assunto, na verdade, vai resgatar os moradores de ruas em Manaus. Olha só que legal. E a ideia é qualificar essas pessoas para incluir no mercado de trabalho. Quem foi acompanhar tudo isso foi o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto. E traz a reportagem. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente Nada que me dê prazer Quem são eles? Por que eles estão aqui? É o que você acompanha, aqui no Agora, nessa reportagem que eu vou chamar de desconhecidos. É comum encontrar pelas praças, embaixo das pontes, embaixo dos viadutos e nas ruas, desse imenso Brasil de meu Deus, pessoas dormindo ao relento, entregues à própria sorte. Eles são chamados de moradores de rua. De acordo com a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado do Amazonas, 553 pessoas vivem nessas condições em Manaus. A maioria, no centro da cidade. Nossa equipe saiu à procura dos moradores de rua na Grande Manaus. Nós estamos na Avenida Brasil, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus, bem em frente ao Palácio do Governo. Aqui nesse monumento, que isso significa uma balança. E olha só. O que eu encontrei aqui? Pessoas morando no relento. A gente pode observar que ali tem um carro de criança. Aqui deve ser o fogão. Olá, bom dia. Posso falar com você um instante? Deixa eu fazer uma pergunta. Você não tem medo de te jogar uma pedra, de te dar um tiro, alguém... É, você não tem medo? É não, é não. Porque é o seguinte, na Praça da Sé, em 2004, aconteceu uma tragédia lá que oito pessoas que moravam nas ruas foram mortas e sete ficaram feridas. Você não tem medo de sofrer um atentado aqui? Ah, eu não. Oi? Não. Não? Você mora com quem aqui? Eu moro com quem? Eu moro sozinho. Você mora só? Você divide aqui o espaço aqui com esse cidadão aqui, né? Opa, bom dia. Não precisa tirar o pano do rosto não, tá? Fala uma coisa. Você quer se identificar ou não, não, né? Não. Deixa eu te falar. Cadê a tua família? Hã? Cadê a tua família? Tá em casa, né? Tá em casa. Onde é que eles moram? Lá no Louro Verde. Louro Verde? É. E por que você resolveu morar na rua? É, usuário de droga, né? Suário de droga? É. Você não tem medo de passar alguém aqui e cometer um atentado contra vocês? Rapaz, é. Eu vou fazer como camarada. Depois que eu me deito, depois que eu me entrego a Deus, eu confio em Deus, né? Depois que eu me entrego, é a era. Há poucos metros de onde falamos com os moradores de rua, e bem na frente do Palácio do Governo, ao lado do Conjunto Ayapoá, encontramos esse prédio. Segundo informações, abandonado há 20 anos. E foi aqui nesse local, que no ano passado uma estudante foi violentada. A gente vai ver se a gente encontra mais um morador de rua, ou moradores de rua, aqui nesse prédio. Vamos ver aqui. Olá. Oi. Bom dia. Tudo bem? Estamos na paz, estamos de bem, tá? Tudo tranquilo? Como é que é seu nome? Monato, meu filho. Monato. Monato. Monato, por que você mora na rua, Monato? Bom, foi uma coisa que aconteceu comigo aí, só. Como é que é? Uma coisa que aconteceu entre família. Uma coisa que aconteceu na família? Não precisa você olhar para o que aconteceu na família, foi? Foi. O que foi que aconteceu? Família só, aí. Não quer falar, né? É, aconteceu entre família. Tanta gente sem ter onde morar. E esse prédio é abandonado há 20 anos. Conforme eu disse no começo da reportagem, o prédio serve apenas para abrigo de vandras imaginais e de dependentes químicos. Diante desse perfil, a gente já vem traçando algumas ações que o governo do estado vai colocar em prática agora em 2018. Como, por exemplo, uma parceria com a Suab, para tentar disponibilizar um quantitativo de casas para as pessoas em situação de rua. A emissão de documentos também, que muitos não têm os seus documentos para serem inseridos no mercado de trabalho. Nós vamos iniciar também a retirada de documentos dessa população. Vamos estar em reuniões com as empresas do distrito, para que a gente possa dar prioridade para essas pessoas adentrarem novamente no mercado de trabalho. Porque a maioria delas tem a capacidade técnica, no entanto, precisa de uma oportunidade. Também estaremos em articulação com o CETAM para proporcionar um curso para reciclagem dessa população dentro do que elas já vinham trabalhando antes de estarem em situação de rua. Agora, na Comunidade, com Vanderlei Modesto, o homem do sapato azul. Muito boa a iniciativa, né, Márcia? Não, é. Eu achei de extrema importância. Até porque aí muitos moradores de ruas estão ali por falta de oportunidade também, né, Márcia? Não, eu até não acredito que seja por falta de oportunidade, sabe, Bruninho? Eu acho que... Eu penso que eles tiveram muitas oportunidades com a família e eles simplesmente deixaram essas oportunidades passarem. A gente vê, infelizmente, que o usuário de Torpecentes, ele precisa querer se tratar. Ele falou ali com o Vanderlei e ele disse assim... Eu sou usuário, né, minha família não me aguenta mais, minha família não me quer mais em casa. Porque o usuário de drogas, ele tira a paz, a tranquilidade, ele acaba com o carinho da mãe, acaba com tudo. E outra, ele disse ali, me entreguei a Deus. Ele não se entregou a Deus, ele se entregou às drogas. Deus está com ele o tempo todo, mas ele não está com Deus, não. Ele está nas drogas. É essa que é a grande diferença, porque o usuário de drogas, ele culpa uma série de situações, acha que está certo. Ah, não, eu me entreguei a Deus, o Deus é que está cuidando de mim. Está cuidando realmente, mas ele não se entregou a Deus. Porque se ele tivesse se entregue a Deus, ele estava procurando uma religião, estava se tratando, estava sendo tranquilizado ali com a família e não estava vivendo nessas condições. 11h54. 11h54, vamos lá de assunto, porque agora chegou a hora de música aqui no programa da comunidade. Axé, minha gente. Axézão, meu filho. Eu ia falar sertanejo, mas nem é. Vamos para cá, a gente recebe aqui no programa da comunidade Made in Black, Made in Black. Tiago, tudo bem? Tiagão, tudo bem? Estou me junto misturado. Tudo bem? Como é que está? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Esteve aqui na semana passada com o Kedkinje, hoje voltando aqui com a sua banda, a banda enorme. E apresenta os meninos. É só um pouquinho ainda, né? Da banda, né? É só um pouquinho. Os demais estão em casa, deixar um grande abraço para todos que se encontram em casa. Isaac Barbosa, o Deque Vocal, todo mundo misturado. E os demais também. Apresenta rapidamente aí, Tiagão, a banda para a gente. Então, vamos lá. Aqui, meu parceiro, percussionista, Fernando Gia. Passou pela Timbalada, Oludum e diversas bandas e nominadas de Salvador. Nos teclados aqui, nosso produtor musical, estúdio Nova Rec, Davi Souza. Davi! Aí, Davi. Tudo junto. Meu irmãozinho, pelo cabelo você já tira, né? Eu te confundi quando eu chego no estúdio. Fala, Tiago, não é o Tiago. Opa, não é. Pelo cabelo você já tira, André Cavaco. E aí, André? Nada mais, nada menos do que ele. Tico e Teco, os irmãos, MG, Madison e Marion. Tico e Teco. Quem é o Tico? Quem é o Teco? Quem é o Teco? Deixa eu falar. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos de música, Tiagão? Vamos de música. Direto da Bahia. O homem veio para Manaus e está aqui. Largão da Cheque. Juntos, misturados. Levanta do sofá. Alegria, meu povo. Vem que vem assim, ó. Vem. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá bem safado, descaradinho. Tá de shortinho, bem coladinho. Tá sentimento assim, ó. Mas elas gostam de dançar com seu shortinho Muitos acham até vulgar o seu perfil Elas gostam, elas gostam Não tô nem aí, tô afim de olhar Pô para bunda, olha pô para bunda Olha pô para bunda, olha pô para bunda Pô para bunda, olha pô para bunda Olha pô para bunda, olha pô para bunda Olha pô para bunda, olha pô para bunda Olha pô para bunda, olha pô para bunda Pô para bunda, olha pô para bunda Show! Atenção você que tá em casa É o mais novo sucesso de Manaus É TJ na parada e seu bonde Isso aqui é Made in Black Vem comigo assim Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado, descaradinho Tá de shortinho, bem coladinho Tá bem safado Mas elas gostam de dançar Com seu shortinho Muitos acham até vulgar O seu perfil Elas gostam Elas gostam Ela é, é Atenção atleta, Carbonaus! Não tô nem aí, tô afim de olhar Pô para bunda, olha pô para bunda Olha pô para bunda, olha pô para bunda Olha pô para bunda, olha pô para bunda Su, su, sucesso! Pô para bunda, olha pô para bunda Legenda Adriana Zanotto